Tem dias que eu acordo pensando em você Em pração de segundo vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Tem o perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem tudo Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo é tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã Eu tenho perfume doce de toda manhã Eu tenho perfume doce de toda manhã Você tem tudo, você tem muito Muito mais que um dia eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo pra te ter aqui Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua Tudo é tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz por um beijo seu Eu troco meu destino pra viver o seu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua E tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Só os anjos cantam comigo, hein? Amém